A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje a gente vai gravar um vídeo de BMX E tipo É muito legal andar de BMX E eu curto bastante Então A gente vai gravar um vídeo simples Porque eu não sei A manobras ainda Mas eu vou aprender ainda Mas Se inscreva no canal Deixa o like E Eu szelio Sininho de nosso tipo Cés Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.